Vou começar com o Léo, a polícia estourou uma fábrica clandestina de armas, é isso mesmo! O pessoal tá, olha aí, parecia ali, não é uma marcenaria qualquer não. Nesse local eram produzidas armas, Léo, conta isso pra gente, boa tarde. Oi, Oluares, boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral, é isso mesmo, viu? A polícia recebeu a denúncia e quando chegou no local, em Goiânia, Oluares, esse local aí funcionava como uma fábrica clandestina de armas. Quem vai dar mais detalhes dessa ação é o comandante da CPE de Anápolis, o Major Alisson Oliveira. Major, boa tarde pro senhor. Como que a polícia, então, chegou até esse lugar onde fabricava armas? Boa tarde, Oluares, boa tarde telespectadores. Foi por meio de uma denúncia de um indivíduo que estaria comercializando armas de fogo após a fabricação. No nosso serviço de inteligência, a CPE 20 fez esses levantamentos por se tratar do município de Goiânia, foi feito contato com o CPC e lá nós operamos encontrando esse indivíduo em um dos bairros lá na região sudoeste de Goiânia. Chegamos lá na casa dele, ele mantinha uma pequena fábrica nos fundos da sua residência e lá ele fabricava essas armas de fogo para depois revendê-las. E ele usava equipamentos, então, até, vamos dizer, profissionais. Não era aquele trem de fundo de quintal, não. As armas eram vendidas, comercializadas. Sim, esse indivíduo, ele tinha conhecimento na parte de tornearia, ele possuía também maquinário próprio para isso e aquilo que ele não possuía, que não conseguia fabricar, ele comprava. Molas que eram utilizadas para a fabricação dessas armas, canos que eram específicos, até porque ele fabricava armas longas. Inclusive, ontem foi encontrada uma dessas armas, que foram quatro, uma delas era calibre 12. A polícia, quando chegou no local, ela foi recebida com confronto, algo assim? Não, é um senhor que se tratava de um senhor de 62 anos de idade, não possui passagens, um indivíduo que ia até então de boa índole, né? Porém, estava comercializando essas armas, fabricando armas de fogo, que a gente sabe que, posteriormente, poderiam chegar nas mãos de pessoas de má índole. Onde que era esse lugar? Qual o bairro? Como que, quanto tempo que a polícia acha que ele já estava trabalhando nesse esquema? Olha, ainda estão sendo feitos levantamentos com relação a saber quanto tempo ele estava trabalhando, fabricando essas armas e revendendo. Fica próximo à Vila Riso, ali, em mediações de João Brás, na região de Goiânia. Agora, com precisão, há quanto tempo ele já estava vendendo, a polícia civil é quem vai trabalhar essa informação. Major, no local, o que a polícia aprendeu, além do homem, esse homem que fabricava essas armas, receber voz de prisão? Sim, lá foi encontrado com ele quatro armas de fogo longas, prontas já para serem entregues, que já estavam vendidas. Esse indivíduo, ele acabou falando para nós que, normalmente, ele vendia para pessoas que, fazendeiros, chacareiros, que procuravam caçar. Só que, como são armas que não possuem registro, não tem condições de você fazer um rastreamento delas, a gente não sabe se seria somente um terceiro que estaria comprando para revender para pessoas que estariam fazendo crimes, cometendo crimes. Esse indivíduo, ele relatou para nós que teria também ali alguns insumos, materiais que seriam para produzir, igual madeiras, que ele fazia o cabo, fazia coronha dessas armas de fogo, além de outros artefatos como molas e parte de cano também do armamento. O Loares, e um trabalho também da CPE de Anápolis, conseguiu localizar aqui, além dessa ocorrência das armas de uma fábrica clandestina, no Loares, eles conseguiram prender também um homem suspeito de cometer vários homicídios na Bahia, né? Esse homem foi preso em Anápolis, Major? Sim, esse indivíduo foi preso aqui em Anápolis, após o compartilhamento de informações com a inteligência do Graer, lá de Goiânia. Esse indivíduo, a princípio, era uma suspeição que nós tínhamos com relação a tráfico de drogas, porém, após a abordagem dele e entrevista da equipe do CPE, ele acabou relatando que estava foragido de Camaçari, Bahia. Falou que era pelo crime de homicídio, porém, no momento em que nós fomos conversando, entrevistando ele e fazendo as buscas nos bancos de dados, nós descobrimos que ele já responde a 11 homicídios, tem, inclusive, uma situação de tentativa de homicídio contra um policial militar também, é integrante de uma facção criminosa na Bahia, onde ele cumpria a função de disciplina, que nós dizemos aqui, que é aquele que mata rivais ou pessoas que estão devendo à facção criminosa. Muito obrigado pelas informações, parabéns. A CPE de Anápolis está vendo só o Loares em trabalho conjunto, conseguiu, então, estourar uma fábrica clandestina de armas e prendeu também um homem suspeito de 11 homicídios na Bahia, um criminoso de alta periculosidade aqui na cidade. Ele estava escondido em Anápolis, porém, os crimes aconteceram na Bahia, o Loares. Parabéns, né? Parabéns ao pessoal da CPE, os policiais militares, conseguiram colocar a mão nesses criminosos e tomara que fiquem lá na cadeia e não saia de lá nunca mais. Obrigado, Léo. Obrigado aí pela informação.